O DETRAN está com atividade restrita nesta quarta-feira, viu? Os agendamentos em todo o estado estão cancelados. A Tânia Costa está de volta conosco com mais informações para você que de repente tinha algum agendamento hoje no DETRAN, né Tânia? É Mônica, olha, a gente está aqui em frente à unidade em Uberlândia. As imagens do Gustavo Henrique, vocês vão perceber portões trancados. Nesse momento não tem gente esperando aqui. Mas nós já nos encontramos aqui com várias pessoas que vieram, por exemplo, em busca da carteira. O que está acontecendo, Mônica? É um dia de paralisação, um dia de luta está sendo chamado pela categoria. E aí forças de segurança civis de Minas Gerais estão paralisadas. O que acontece? Hoje há uma previsão de entrega a uma comissão especial do relatório da reforma da Previdência aqui no estado de Minas Gerais. E adiante disso, Polícia Civil, de 8 até 6 da tarde, funcionam somente as delegacias em cima de plantão, tá certo? Não funcionarão então agendamentos. Serviços no DETRAN aqui, ó, suspensos. Dia de luta. Um marco está sendo considerado aí pelas forças de segurança aqui do estado. O Cintipo Minas, juntamente com entidades de classe da Polícia Civil, Polícia Penal, agentes sócio-educativos, técnicos, administrativos, fizeram uma reunião no dia 19 de agosto. O que está acontecendo é luta por direitos trabalhistas, questões salariais também. Há uma mobilização aí contra um pacote do governo do estado. E aí os líderes do movimento decidiram por essa paralisação. Então, atividade suspensa, se você precisa, não perca o seu tempo. Pessoas vieram de bairros distantes aqui, já encontraram o serviço suspenso. Nas delegacias da região metropolitana de Belo Horizonte, na capital também, tem equipes, representantes de entidades que estão percorrendo as unidades aí com essa mobilização. Mônica, muito obrigada, uma informação importantíssima para você, que de repente tinha algum compromisso hoje no Detran, está cancelado, tá bom?